Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal. Bora com os nossos temas? Vamos embora. Trazendo pra vocês um completão sobre a vida amorosa, né? Aí vocês já viram Carla Dias na mesa. Vamos ver como está a vida amorosa de Carla Dias, né? Quais são os planos, os sonhos dela pros próximos, né? Pra frente, né? No amor, na vida amorosa, no relacionamento. E o futuro, né? O que está por vir aí no futuro de Carla Dias. Então, é um completão do amor. Aí não sei bem como eu vou colocar o anúncio aí do vídeo, mas é isso. Vamos lá, vamos ver como é que está nesse momento. Carla Dias no amor, o que está rolando, ela está feliz, né? Não está feliz, vamos ver. Parece que ela está um pouco distante do becai, tá? Por questão de trabalho, ó. Então, gente, assim, não está, assim, esse mar de rosas, não, o relacionamento, tá? Eles têm... O trabalho tem distanciado bastante os dois, tá? Mas é que diz que... Ainda há desejo de ficar junto dos dois, tá? Tem um cavaleiro de copas ali. E a coisa não está boa, assim, talvez muito pela questão da distância do trabalho, cada um vivendo seus momentos no trabalho, não podendo estar tão junto como gostaria aqui, ó. Quatro dias, espadas à lua. Apesar das desconfianças dela, não vejo o becalha aprontando ainda, não. Então, está assim, tá? A vida amorosa dela, tá? Estão aí empurrando com a barriga. Vamos ver o que é que ela pretende? O que é que ela pretende? O que é que ela sonha, né? Para essa vida amorosa dela, Carla Carolina Dias. O que é que ela sonha, o que é que ela pretende? Nossa, a gente espada duas vezes, começou também a outra. Ixi, a gente espada, outra de copas. Eita, quatro de ouros. A temperança. É, ela, ela... Dois de copas no costo. Ela pretende ficar com o becalha, tá? É o planejamento dela. Ela está bem assustada aí com algumas coisas de justiça, tá? Mas ela, ela, ela acha que o becalha é uma pessoa de caráter. A justiça, o reizinho de copas. É uma pessoa que pode trazer estabilidade para a vida dela, tá? A temperança, ela quer o equilíbrio dessa relação, sim, tá? Quem acha que não, tá achando errado. Carla Dias não tá aqui forçada por nada a estar com ele porque ele quer, porque ela quer, tá, gente? É simples assim. Então, o que ela sonha com esse relacionamento é o abandono das brigas, é o equilíbrio, né? É o dois de copas, é o casamento, tá? Então, assim, ela tá com isso em mente, tá? Não vejo que ela querendo, é... Uma separação, né? Alguma coisa assim. Vamos ver. Uma coisa é como está, outra coisa é o que ela deseja, outra coisa é qual vai ser o futuro da situação desse amor da vida dela, né? Qual o futuro da vida amorosa de Carla Dias? Vamos saber? Vamos ver o que as cartas podem mostrar. Vamos ver o que as cartas podem mostrar. Vamos ver o que as cartas podem mostrar. Então, o futuro dessa situação, provavelmente casará, tá? Vamos lá, então assim, aqui diz que sim, né? Olha, vou ser sincera com vocês. Bom, o futuro diz assim, se ela insistir num casamento, esse casamento não será feliz, tá? Mas pode ser que esse casamento nem saia, tá gente? Enforcado, carro. O carro é as coisas andando. Enforcado e as coisas paradas, elas são cartas opostas, tá? A chave do jogo é isso aqui. O carro é o carro pão enforcado? Como é que alguém anda enforcado? Amarrado, pendurado, né? Então é difícil, tá? Mas é que diz que ainda assim, ela pode querer casar, mas ó, deixa eu falar. Valete de espadas. Cinco de pausa, meu irmão, o lar dela vai ser um dos infernos. É chato a gente falar isso, né? Mas assim, essa é a tendência, né? Mas é aquilo, cada um colhe o que planta, né? Então aqui tá dizendo assim, ainda tem uns riscos pra esse relacionamento, até mesmo pra ele acontecer de fato, tipo, um casamento. Então, sabe? Muito, olha, a coisa não anda. Meio que é assim, sabe? E um risco de que se ocorrer assim, olha, valete de espadas, dez copas, não será um casamento maravilhoso, não, tá? Então é isso, gente. Mas ela que sabe, né? Vamos torcer pra felicidade dela. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.